O circo chegou na cidade, espetaculares artistas A truque da felicidade, o truque do ilusionista Tá tudo pronto pro show começar Senhoras e senhores queiram, por favor, se preparar Para fortes emoções Deixa o meu vento te levar Para uma orgulha Eu vou ter pai Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi Menino Puxa vida é menino Menino, menino, menino Quem não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento Papai bobão É Se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Desesperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Haja o que houver Não posso chorar Não vou me fazer chorar Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tem uma roupinha Meu príncipe Meu sonho ganhou vida De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Esse é o meu garoto Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Permissão pra fofura, senhor? Permissão dada, mas sejam breves Toma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez É a nossa família Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo Ele não é perfeito Ele não é perfeito Te vi crescer Meu penacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigado por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Mas ele é muito fofo Olha a carinha dele Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes As coisas mais lindas Que quer pensar em mim Promete cuida bem dos seus caixinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos O que acha dessa ideia? O Coelho? Ta pasqua! Mãe! Arrumei um emprego! E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu Prometo dar-te eternamente o meu amor Oh, tá aí! Já virou amigo! Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir Oh, Pumba! Veja só o filhotinho! É a carinha do papai! Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Eu te amo, parceiro Eu prometo Pode contar comigo sempre Mãe tem que ser durona Claro, claro! Durona, boa! Eu vou dar conta disso! Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Ruri Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida é tão boa Ele não tá fofinho A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Ele tá dominando a casa toda! Você tá dominando a casa? Mesma Tem um pinguinho de gente Correndo na sala Com um sorriso bangueira Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém Ah, que orgulho da mamãe! Sabe, eu e você Fazemos uma bela dupla! Olha só Ele cresceu tão rápido Tem um pinguinho de gente Correndo na sala Com um sorriso bangueira Eu não quero mais nada Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém Libera ainda É do lado da mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Filho meu Eu te abençoo Com toda sorte de bênção Filho meu Eu te abençoo Com toda sorte de bênção Eu te abençoo com pureza Pra que seus olhos vejam Deus Eu te abençoo com a fé Pra conquistar o que Ele prometeu Eu te abençoo com a fé Eu te abençoo com saúde O amor de Deus jamais acaba manifestado em Jesus Cristo Que por amor se entregou Eu te abençoo com a paz A paz de Deus que excede o entendimento Eu te abençoo com sabedoria Inteligência e conhecimento Bom, pelo menos você continua bonitão Eu vou pra sempre lembrar Eu não lembro mais como era a vida sem te ter Eu só peço que o tempo não tenha tanta pressa De te fazer crescer Eu vou pra sempre lembrar dos seus desenhos De te ver cantar e dançar na sala de estar Eu vou pra sempre lembrar dos seus caixinhos De você esticando os bracinhos pra mim De amar e ser amada tanto assim Eu tenho dois mil motivos pra te amar